Oi, está no ar mais um programa Desígnio e este é o Mês dos Pais. E a gente está aqui para homenagear todos os homens que cumprem o papel de pai. E a gente está aqui para mostrar para vocês também uma homenagem que o Marcelo Nunes prestou para o Sr. Antônio Regra, que foi uma pessoa muito importante para ele na sua juventude. Confere aí. Olá, estou aqui hoje participando do programa Desígnio. E agora no mês de homenagem aos pais, mês do Dia dos Pais, eu estou aqui para fazer uma homenagem a um grande pai meu, que foi um segundo pai, participou de um período da minha vida que foi muito importante. Eu tinha cerca de 17 anos de idade e Sr. Antônio Regra fez parte da minha vida nesse momento. ele e a família dele, ele foi como um segundo pai e fez o papel de pai que meu pai não estava perto de mim. Ele me aconselhou muito e me deu muita força, muito incentivo para continuar estudando e continuar crescendo e sendo a pessoa que eu queria ser na vida. Sr. Antônio Regra foi uma pessoa muito importante para mim. e ele tem todo esse carinho e esse carisma de grande pai de família, né? E seria isso. Não sei. Serve isso aqui? Serve isso aqui, cara? Serve isso aqui? Eu não acredito. Tudo bem? Vá, Sr. Antônio, ontem de noite eu e a Pátio estão falando, a gente tem que ir lá tomar um chimarrão e visitar o senhor. Esse filho está devendo uma visita para o pai, hein? Ah, eu visitei esses dias. Visitou, mas a tua amada tu não me levou para me ver lá, tá? Não, ela quer muito te conhecer. Muito agradecido pela sua homenagem, tá? Imagina. Estou muito querendo. Mora no nosso coração. Valeu, obrigadão, cara. Agora eu fiquei sem falar. Obrigado a vocês todos, tá? Tudo de bom. Um abraço para a dona Rita, Sr. Muito obrigada para a Rita, ó. Entrega para ela. Eu tenho que ir lá, tem que ir lá. Eu vou ter que levar a Pátio lá. A vocês todos ficamos agradecidos pela homenagem ao Dia dos Pais, tá? Tá, garoto? Obrigadão. Eu que agradeço. Continua nos querendo bem que não custa nada, né? O senhor é demais. Que coisa boa. Vamos continuar assim, né? Vamos continuar assim. Valeu, brigadão então. Grato por tudo, hein? Tchau, tchau. Feliz dia de bairro a todos. Obrigadão. Tudo bem? Joia, joia. E aproveitando esse momento, eu queria apresentar o nosso novo integrante, que é o João. E aí, galera, aqui é o João. Ele vai fazer parte do nosso programa agora. E hoje, para esse momento especial, ele trouxe uma poesia para a gente, que agora ele vai... Tá bom. A poesia, o nome dela é Deus é Pai, do padre Fábio de Melo. Quando o sol ainda não havia acesado seu brilho, quando a tarde engolia aos poucos, as cores do dia despejava sobre a terra. Os primeiros retalhos da sombra, eu vi que Deus vai assentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou a alarde, retirou o chapéu da cabeça e buscou um copo de água no poche de barro. Que ficava num lugar de sombra constante, ele tinha feições de homem feliz. Realizado precisa, imerso na alegria que é própria. De quem cumpriu a sina do dia que agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu olhava e pensava, como é bom ter Deus dentro de casa. Como é bom viver essa hora da vida, em que tenho o direito de ter um Deus só pra mim. Cair nos braços, bagunçar nos cabelos, puxar a caneta do bolso e pedir pra desenhar um relógio. Bem bonito no meu braço. Mas aquele homem não era Deus, aquele homem era meu pai. E foi assim que eu descobri que meu pai, com o seu jeito infinito de ser Deus, revela-me Deus com o seu jeito infinito de ser homem. Agora nós vamos para um breve intervalo com nossos importantes apoiadores. A gente já volta. Música Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias, 3065-2273, 3065-2273, na rua 25 de julho, 620, bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Música Estamos de volta com mais um programa Desinho, em homenagem aos pais. E hoje a gente trouxe nossos convidados, que estamos aqui pra representar eles. O Sandro, que é professor. O Deni, que é contor e compositor. E o Daliano, que é empresário. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, então, Manu. Eu queria agradecer já, em nome dos colegas aqui, de todos os pais que estão nos assistindo. Pais biológicos, pais sociais, ou até mesmo pessoas que exercem essa profissão, ou esse dom, essa dignidade, ou o desígnio, como o próprio programa apresenta, né? De ser pai, de cuidar de outra pessoa, de dar carinho, de mostrar a importância de um futuro e da ética dentro dessa sociedade que se apresenta aí. Muito obrigado. Sim. Bom. Então, Deus é pai de todos nós, né? E ele deixou de presente pro homem ser pai, que nem ele, né? O que vocês acham disso, assim, em relação a isso? Como é pra vocês serem pais de jovens, crianças? Como é isso pra vocês? Então, boa tarde. É uma alegria estar participando do programa do desígnio. Realmente, Deus deixou aos pais a missão de criar, então, os seus filhos e trazer a eles a educação, toda a formação. E também, na sociedade, por vezes, nós desempenhamos papéis, que é ser pai social, ou daquele filho, daquela pessoa, daquele jovem, daquele pequeno, que precisa de um conselho, precisa de uma acolhida e precisa de uma direção pras suas vidas, né? No intuito de que possa crescer diante de uma boa educação e boa formação. E isso, ao longo dos anos, a gente vem fazendo. Eu sou, por muito tempo, envolvido com projetos sociais, com unidades terapêuticas, né? Então, a gente teve a oportunidade, por muito tempo, de desenvolver isso, né? Sim. Daliano, tu podia explicar um pouquinho da tua história pra gente, dos teus filhos, se é biológico, social, como é que funciona? Então, eu ainda não tenho a oportunidade de ser pai biológico, mas desde os meus 19 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer e começar um trabalho social aqui na cidade de Novo Hamburgo, com comunidade terapêutica, onde tivemos a oportunidade, ao longo de 15 anos, de receber mais de 4 mil jovens que desenvolveram, infelizmente, a doença desse século, a dependência química. E por vezes a gente recebia jovens tão frágeis, tão debilitados, né? E esse era um papel que a mim, enquanto voluntário e líder e diretor lá da ONG, da qual eu presidia, é desenvolver esse trabalho com os meninos, com os jovens e até já alguns que eram pais, mas que não tinham em si a referência de um pai na vida e que precisava ser acolhido e precisava, então, ser cuidado, zelado, no sentido de que pudesse dar a volta por cima com a problemática da dependência química. E isso eu, muito jovem, não sendo pai biológico, tive essa experiência e para mim foi bastante, é bastante gratificante quando eu vejo hoje muitos deles que deram a volta por cima. E que hoje muitos me ligam, vão também me passam algum tipo de mensagem mostrando a sua vida, do seu caminho, que a partir do encontro ali na nossa ONG, no centro terapêutico, e com a nossa pequena contribuição, hoje conseguem viver a vida deixando aquele passado que na outra hora mostrava a eles um caminho sem volta. Sim, show. E isso deu bastante resultado na tua vida, como é que foi? Qual o melhor sentimento, momento legal que tu te lembra que eles eram pra ti ou que tu ajudou eles? Claro, por certo que quando a gente pensa em fazer um trabalho voluntário, a gente vem com o intuito, com a intenção de que vai ajudar. E, na verdade, você sai ajudado, porque a formação que eu tive, todo aquele atendimento que a gente procurava proporcionar pra eles, a gente também aprendia muito na nossa formação como pessoa, e a forma que você vê a sociedade, né? Porque, às vezes, você recebia jovens, assim, eu me lembro que muitas, e não foram poucas vezes, de madrugada, né? Do sábado da madrugada, assim, em horários extremamente atípicos, a gente via e recebia esses jovens, encaminhava eles por um processo de desintoxicação, e a gente viu como eles eram vítimas de todo esse processo, às vezes com carências e com sofrimentos, e às vezes uma formação que eles não tiveram, né? E a referência de pai que muitos deles não tinham. Então, a gente tinha que acolhê-los, e aos poucos ir mostrando pra eles uma necessidade de uma mudança, né? De conhecer um novo caminho, e de trilhar o caminho de uma vida saudável, longe de qualquer vício, longe de coisas que não contribuiriam para as suas vidas. Então, a mim, ainda jovem, era extremamente enriquecedor aquilo, sabe? Porque eu estava fazendo aquilo e recebia mais, muitas vezes, em troca no sentido de eu ser feliz, no sentido de me sentir realizado, sabe? De estar podendo proporcionar pra eles e receber deles também. Era uma troca muito gratificante. Então, isso é algo que, com certeza, contribui pra minha vida, e a gente leva pra vida toda, né? Sim, legal. E o Danny, que ele é pai da Carolina, né? Isso. Ela tem dois meses, e ele compôs uma música pra ela, que a gente vai ouvir depois no final, que ele vai cantar pra gente. E como é que foi essa experiência de ser pai? Quando ela chegou, como é que foi? Olha, né, eu me criei num lar, né? E esse lar, ele era sustentado pelas igrejas batistas do Canadá e Estados Unidos, né? Esse lar fica em Campo Bom. E eu não me criei com meus pais biológicos, né? Me criei com os pais de criação, assim. Eu chamo de pai de coração, né? O pai do coração, que são... Então, eles me ensinaram os valores, né? De ser pai, como ser um homem, como construir uma família, como ser uma pessoa direita. E quando eu saí de lá, vendo tudo aquele trabalho deles, né? Tudo aquilo que eles fizeram, não só comigo, mas com outras crianças também, eu tive o sonho de ser pai. Pra mim, era... Aquilo ali era o meu maior sonho. Então, independente de ser músico, todo músico, né, sonha em ter uma carreira, em estar por aí nas mídias sociais, né? Mas o meu maior sonho mesmo era ser pai. Então, quando faltavam alguns meses pra vir a Carolina, eu compus essa canção, né, pra ela. Sim. Foi, né, nossa, era o meu maior sonho. Então, tá aí a Carolina hoje, né? Tá saudável, tá com dois meses. Mas quando eu me casei, a minha esposa já tinha um filho. Então, eu fui pai duas vezes, né? Ah, que legal. Aí, né, eu chamo de filho do coração também. Assim como eu fui chamado de filho do coração e tive pais do coração, hoje eu também tenho um filho do coração, que é o Rafael. Então, a Carolina e o Rafael são a minha alegria, né? Ah, que legal. Legal de comentar também que ele veio de última hora, né, com a gente. e é muito agradecer a você também, mas a ele por estar aqui que veio de última hora e contar a tua história que é muito legal. Tu podia falar um pouquinho também de como foi a letra, como é que tu escreveu, aonde tu tava, de onde surgiram as ideias? As músicas, às vezes, elas vêm assim, sabe? Na hora, tu tem que pegar um papel e uma caneta e começar a escrever, né? Então, eu tava em casa, assim, e tem dias que eu acordo inspirado, assim, pego e escrevo a música em minutos, né? E naquele dia não foi diferente. Eu acordei com uma melodia na cabeça, assim, e eu pensei, eu vou compor uma música. Vou compor uma música pra Carolina, minha filha que vai nascer. Ela não tem música ainda. Eu já tinha feito a música pra esposa e não tinha feito a música pra ela ainda. Então, nossa, veio aquela coisa, né, aquela melodia na cabeça, e eu pensei, eu vou correr, pegar um papel e eu vou escrever. Eu escrevi e em poucas horas tava pronta a música ali já, né? Então, eu só gravei, assim, mostrei pra alguns amigos e já saiu por aí, espalhando, né? Show. Ele vai tocar no final pra gente a música daí, né? No final a gente toca pra gente pra gente ver como é que é. Claro. E o Sandro, que é professor, tu podia contar um pouquinho da tua história pra gente, de como é que é esse professor, porque o professor também é pai, né? E dos teus filhos, como é que é? Bom, eu tenho três jovens, né? Não são mais bebês, que nem o caso do Dany, ou crianças, né? Eu tenho uma menina de 19 anos e um menino de 17. E tenho uma menina de 13 anos que vai fazer 14 ainda em dezembro, né? Nenhum dos três eles moram comigo, moram com as suas respectivas mães. mas temos um contato sempre muito próximo, né? Frequentes visitas, passeios. O carisma, o carinho, o sentimento, o amor, que começou lá nos primeiros dois meses, né? Pra fazer uma analogia à fala do Dany, né? Continua forte, do mesmo jeito. Os objetivos que são outros, né? O cuidado, ele permanece igual, intenso, só que um cuidado diferente, né? Por causa que a faixa de idade que eles já estão, as experiências de vida que eles já estão tendo, são também diferentes. Então, é muito gratificante. Tu vai ter várias experiências, assim como eu já tive, né? De poder reafirmar esse dom, como traz o Daliano, né? Numa analogia da própria poesia recitada ali pelo João, o presente que a gente ganha ao dar a vida a uma criança em conjunto com a mãe dessa criança. Mas, além desses três, eu costumo brincar que eu já sou pai de mais ou menos umas 7 mil a 6 mil crianças, né? Porque eu já faço essa caminhada de professor na rede municipal de Novo Hamburgo e rede estadual em município de Nova Santa Rita, que é onde eu moro, ou então em Canoas, onde eu leciono hoje, há 16 anos já. Então, dentro de uma ideia de três turnos por dia, duas ou três escolas, várias turmas, né? Vocês são estudantes, vocês têm uma ideia de quantas adolescentes ou crianças têm sala de aula, multiplica isso mais ou menos por uma 10 a 12 turmas, isso a cada ano. Então, tu vai tendo um acúmulo de filhos do coração, né? E, assim, é importante também que mesmo tendo nas suas famílias, né? Não sendo crianças, como foi o caso do Dene, que foram criadas em lares, que foram abrigos municipais ou algumas ONGs que acabam trabalhando com essa agorizada, independente de qualquer questão, ou por ser órfão, ou por ter um vínculo muito próximo com a drogadição, ou então até mesmo abandono, como também existe casos. Essas crianças, elas vivem em uma família que muitas vezes a carência paterna é muito forte. Então, tu percebe o trato que eles exigem de ti também muito forte. Crianças de sétimo ano, oitavo ano, até mesmo formando do ensino fundamental, que te tratam com um carinho tal que não é um carinho de professor, é um carinho paternal, assim, né? A relação com as famílias são sempre muito positivas, né? Mesmo que existam problemas, que existam perdas de limites, lutas constantes com esses adolescentes que são alunos, que são educandos, que são filhos e que acabam sendo nossos professores em sala de aula ou até mesmo na relação dentro dos espaços escolares e fora deles, né? Como também trouxe o Daliano ali, que a gente aprende com eles. É muito gratificante. Ver a vitória deles, mesmo que seja só por esse vínculo profissional que acaba sendo afetivo, ele dá uma realização muito grande, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito das formaturas, mas eu não gosto da hora que eles falam lá na frente para se despedir, por causa que daí eu também tenho a sensação de que vai mais um que eu vou vivendo, né? Sim. Então, acaba sendo um sentimento de perda, de afastamento, mas ao mesmo tempo mistura com a vitória deles, a nossa vitória, porque na vitória dessa criançada, desses jovens adultos, inclusive na EJA, Educação de Jovens Adultos, a vitória deles, ela é muito mais uma vitória nossa, né? Porque, enquanto muitas situações na sociedade vão excluindo, vão abandonando, vão pondo de lado essa galerinha, a gente percebe que nessas caminhadas novas que surgem, novas perspectivas, novas inserções dentro dessa sociedade, que eles conseguem enxergar uma perspectiva de dar a outra face à própria sociedade. Então, é muito legal, muito legal mesmo. Que show! Muito obrigada! Então, eu queria agradecer vocês, pais, por transmitirem essa confiança para a gente, porque é, né, para a gente se abrir, poder falar. Feliz Dia dos Pais. João, pega a lançar para a gente. Enquanto isso, Denis pode tocar a música. Então, foi isso o nosso programa. Até a próxima. Tchau! Isso aí, obrigada. Obrigada. Até mais. De nada. Valeu. Bom, caramba. Se for mais um dia, acordo tudo bem, mas olhei para o lado, e senti alguém, alguém diferente. Embora tão pequeno, eu pude perceber era uma nova vida dentro de outro ser. Tudo perfeito. Naquela hora ali, meu coração bateu mais forte que outros dias e você nasceu em minha vida. Parecia um sonho, mas era real. Tudo tão perfeito, luz que me ilumina. Carolina. Você veio em minha vida pra me completar, fazer a sua mãe sorrir só de te ouvir chorar. Você me deu mais um motivo pra sobreviver e amar incondicionalmente e ver você crescer. Você é minha esperança, é meu mundo melhor. E se você tiver comigo, eu não me sinto só. desejo que a nossa vida seja sempre assim. Hoje eu sou parte de você, você é parte de mim. naquela hora ali, meu coração bateu mais forte que outros dias e você nasceu em minha vida. Parecia um sonho, mas era real. Tudo tão perfeito, luz que me ilumina. Carolina. Você veio em minha vida pra me completar, fazer a sua mãe sorrir só de te ouvir chorar. Você me deu mais um motivo pra sobreviver e amar incondicionalmente e ver você crescer. Você é minha esperança, é meu mundo melhor. E se você tiver comigo, eu não me sinto só. Desejo que a nossa vida seja sempre assim. Hoje eu sou parte de você, você é parte de mim. Me dê a mão, estamos ansiosos pra você chegar. Queremos ouvir tua voz, ouvir você chorar. Te abraçar, te beijar, te acariciar. E o amor maior do mundo queremos te dar. Você nem sabe o quanto sinto falta de você. E já te amamos muito antes de você nascer. E esse amor veio do céu da luz que me ilumina. Ela é meu anjo, é meu sonho, ela é Carolina. Você veio em minha vida pra me completar, fazer a sua mãe sorrir só de te ouvir chorar. Você me deu mais um motivo pra sobreviver e amar incondicionalmente e ver você crescer. Você é minha esperança, é meu mundo melhor. E se você tiver comigo, eu não me sinto só. Desejo que a nossa vida seja sempre assim. Hoje eu sou parte de você, você é parte de mim. Hoje eu sou parte de você, você é parte de mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.